Vocês não tão ouvindo essa campanha tocar não? Vai Luan, vai ver quem é Ah, eu não vou não, vai a senhora É o que? Você não vai não? Eu tô falando pra você aí, agora Não mãe, pode dar o chinelo, eu já tô indo Oxe, Cristian, é você? O que foi, mano? E aí, Luan, olha aqui o que chegou pra vocês Um presentinho do Youtube E tá com o nome do Tony, eu acho que é a placa de 100 mil do canal dele, hein? Nossa, Cristian, que top, mano O Tony vai amar e vai ficar louco Muito obrigado, valeu Mano, é nós, tamo junto E parabéns aí pela conquista, hein? Falou Mamãe, era a placa do Youtube do Tony De 100 mil inscritos, muito top Deixa eu ver Vai lá, chama o seu irmão pra abrir a placa dele Ele vai ficar muito feliz Tony, corre aqui, vem ver o que chegou pra você Você não vai acreditar, mano Vem, 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 que foi? Pra mim? Nunca chegou nada pra mim? Ah, pra mim, encomenda Eu já tô curioso pra saber o que que é Tony, meu filho, olha o que chegou pra você no Youtube Vem aqui, abre sua faca, meu querido Parabéns Ai, não acredito Minha porta é de 100, cara Ai, eu tô muito feliz Ai, meu Deus Hoje é o dia mais feliz da minha vida Já vou abrir logo Nossa, tem durex É uma zora Meu Deus Tá em inglês, não entendo nada, então Essa parte deixa passar Nossa, que linda, galerinha Muito top Amei, amei demais Muito obrigado Nossa, Tony Ela é muito linda Parabéns, mano Tony, meu filho Eu sei que você está todo empolgado Que você ganhou a sua placa Mas você já sabe o local que vai pendurar ela? Nossa, mamãe, é verdade Eu fiquei tão empolgado com a minha placa Que eu nem lembrei de separar um local pra colocar ela Ha, eu sabia que você ia ficar todo empolgado E não ia nem pensar no local que ia colocar ela Por isso eu já deixei um lugar reservadinho Especialmente pra ela Vem aqui ver, traz ela aí Nossa, mamãe Por isso que eu amo a senhora A senhora já pensa em tudo Ah, mamãe Já fiquei curioso pra saber o local que a senhora separou com essa placa Olha aqui, meu filho Vem aqui ver Olha que local, show Vai ficar muito top em sua placa aqui Depois na sua decora com algumas coisinhas Vai ficar muito legal Nossa, mamãe Que lugar top Amei Ela vai ficar muito visível aqui E vamos colocar ela aqui Em homenagem a todos os meus inscritos Nossa, meu filho Não falei que nesse local ela ia ficar top? Amei Ficou show demais Nossa, mamãe Ficou muito top Amei esse local aí E com as decorações que a senhora vai fazer Vai ficar mais top ainda Nossa, mamãe Amei, amei Esse lugar que a senhora escolheu pra colocar a placa Top demais Galerinha Venham aqui Agradecer muito a Deus por tudo Porque sem Deus Ela não chega a lugar nenhum E venho agradecer a todos vocês que fazem parte do meu canal E que fazem parte da minha história Gratidão a todos E aí, vocês gostaram do lugar que a mamãe escolheu pra placa? Deixa um like e comenta Amo todos vocês Tchau, beijos E aí, você está Obrigado.